Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Acessem www.amigoespirita.ning.com Acesse www.amigoespirita.ning.com Acesse www.amigoespirita.ning.com E assim a gente vai aprofundando o tema na medida da emergência que o grupo ensejar reflexões através de perguntas. O Espiritismo é uma doutrina portentosa, porque ele se debruça para estudar o fulcro do ser humano. Ele não se detém apenas no corpo, ele não se restringe apenas aos aspectos das máscaras sociais, dos papéis sociais. Ele tampouco se circunscreve ao eu humano, ao ego. Ele avança para reflexões profundas, mergulhando na intimidade do ser, que é o espírito, o que somos. Portanto, a abordagem espírita é necessariamente uma abordagem multidisciplinar, multidimensional, inter-existencial. Vê-se, portanto, o Espiritismo como uma ciência que estuda o espírito, na sua origem, na sua destinação, na sua natureza e na sua relação com o mundo extracorpóreo. Portanto, ele nos estuda o Espiritismo. E eu assim, ao fazê-lo, ele abre espaço para que se possa fazer reflexões em torno das múltiplas questões que se nos afeta. E a capacidade do Espiritismo, na sua estrutura doutrinária, como uma ciência de observação que estuda o Espírito, ele traz consequências filosóficas que nos enseja reflexões acerca da dinâmica da vida. Essa reflexão filosófica nos dá ensejo de avaliar as consequências das leis que regem o Espírito, identificado a partir da ciência espírita. E o Espiritismo, na sua abrangência global, faz desta filosofia uma aplicabilidade útil, prática. Portanto, nos permite olhar a vida dentro de uma perspectiva ético-comportamental, dentro de uma ação moral. Logo, o Espiritismo é uma ciência de consequências filosóficas e de aplicação moral. Essa é a abrangência do Espiritismo. Vejam que já, por definição, o Espiritismo é uma doutrina que tem múltiplas faces ao analisar o Espírito. Portanto, transcendendo a pessoa. Nós não olhamos, à luz do Espiritismo, um homem. Nós olhamos um Espírito que está homem, mulher, está encarnado, está num corpo. Mas que, quando ele se desveste do corpo, ele continua vivo, palpitante, na sua dinâmica mental, emocional, espiritual. Então, este ser, nessa envergadura máxima, é o objeto da pesquisa, da filosofia e da religiosidade espírita. Ele, portanto, está no palco dessas observações, dessa doutrina momentosa e monumental, que, ao analisar o ser humano nessa profundidade, ela abre espaço para interconexões com outras disciplinas que se colocam no mundo e que se ocupam, também, de uma parte do ser humano. É assim que nós estabelecemos nexo com a física, com a química, com a biologia, com a sociologia, com a antropologia, com a psicologia, com a filosofia, com a religião, com a metafísica. O Espiritismo, portanto, em ser uma doutrina que tem essa envergadura, ele abre espaço para fazer interlocuções com as múltiplas disciplinas que satelizam a análise do ser humano, ou seja, que olham para o ser humano por uma janela. É por isso que o Espiritismo tem um espaço para conversar com a medicina. Tem um espaço para conversar, dentro da medicina, com as especialidades médicas, mais com umas do que com outras. E a grandeza do Espiritismo está, não porque ele vem, numa arrogância, querendo destruir as religiões, destruir as ciências, acabar com as filosofias, numa visão absolutamente onipotente de que o Espiritismo basta. Como nós observamos alguns fundamentalistas que abraçam a doutrina religiosa e circunscrevem a Bíblia, por exemplo, o único livro que deve ser lido, porque é a única coisa que vem de Deus, absolutamente. O Espiritismo, ele não tem essa proposição ao contrário. A grandeza do Espiritismo está na sua capacidade de fazer diálogos, na sua capacidade de estabelecer pontes com os outros campos do conhecimento humano. Ao invés de tentar, desde dizer, anular, competir com as ciências da Terra, com as filosofias da Terra, com as religiões da Terra, O Espiritismo, ele é grande porque ele propõe um espaço de comunicação cultural favorecendo a evolução das ciências, das filosofias, das religiosidades, da arte, portanto, dos diversos campos que olham para o ser humano. É nesse olhar que o Espiritismo estabelece uma conexão com a psiquiatria, com a medicina, na vertente da psiquiatria, na vertente da neurologia, na vertente do olhar da clínica, um olhar clínico, da clínica médica, um olhar que olha para a criança, portanto, o pediatra, o hebiatra que trata do adolescente. O Espiritismo tem uma farta possibilidade, uma vasta contribuição de diálogo com essas especialidades médicas, nos ajudando a entender aquilo que acontece com o ser humano. Porque não é possível, por exemplo, algumas explicações que esta ou aquela ciência que analisa o ser humano, dar conta de poder fazer uma análise de profundidade que não seja apoiada no olhar espiritista. Só para exemplificar, como a oncologia e a dermatologia poderiam explicar uma lesão que se estabelece, por exemplo, no tronco, nas proximidades da clavícula, um câncer bem posto, diagnosticado mediante biópsia, e extraído pela cirurgia dermatológica, com apoio da análise de oncologista, determinando assim a possibilidade, talvez, de cura completa. A cirurgia gera o ato de cura em uma pessoa que não se expõe ao sol, que não tem antecedentes oncológicos, que não tem uma genética que lhe implique, por exemplo, para fazer um câncer de pele. Não obstante, seja apenas um câncer de pele, cujo grau de virulência, de agressividade, é menor do que outros cânceres que se manifestem em outras partes do corpo. Essa era a situação, por exemplo, de um colega médico, que me trouxe essa ocorrência, e que nós estávamos num diálogo psicoterapêutico, e eu estava ali ensinando uma técnica, que ele pudesse ajudar a mergulhar nas entranhas de si mesmo, a fim de que ele pudesse avaliar essa técnica, e talvez poder fazer um curso de aprofundamento para usá-lo no campo da sua atividade profissional, já que ele era um psicanalista, um psicoterapeuta, e estava agora fazendo incursões nos campos da memória extracerebral, ou seja, das vidas passadas. E eu então lhe propus, então vamos analisar esse câncer, que você acabou de tirar e tinha recém-tirado o câncer, com um exemplo para uma análise didática de como é que se dá o processo regressivo. Ele aceitou, deitou no divã, nós fizemos a indução psicológica, e ele então mergulhou numa experiência fantástica. Via-se como sendo um grande comandante das naus inglesas, fazendo as conquistas da época, e apaixonado por um jovem que circulava no porto, e que ele encontrava regularmente quando voltava para o seu país de origem, para a Inglaterra, e esse jovem, que era na verdade um menino e foi crescendo, foi incluído na esquadra, e ele vê-se então uma cena contínua, e seguida numa praia, levantando o mapa, e avaliando qual seria o próximo país que deveria ser invadido, a fim de ser conquistado. Quando ele percebe, o jovem faz uma proposição diferenciada daquela que ele estava fazendo. Ele se assusta, porque o comandante era ele. O jovem era um recém-marujo integrado à equipe de trabalho na marinha, e ele então se assusta, contra-argumenta com o jovem, como quem diz, fica no teu lugar, mas o jovem fica exasperado, e faz uma proposição estratégica bélica, de natureza náutica, que ele, ainda assim, fica estupefato diante da irreverência dele poder fazer uma proposta, até porque ele não tinha essa competência, então trava-se um diálogo assim, azedo, amar e difícil, e o jovem vai se insurgindo, e ele vai se dando conta de que há alguma coisa errada, e o jovem começa a ficar agressivo, avança para ele, e ele tem a impressão de que ele está diante de alguém que não era a mesma pessoa que ele convivera ali, durante anos e anos, na convivência portuária na Inglaterra. O jovem saca de um punhal, e ele não crê de que aquilo esteja acontecendo, não crê, porque era como se fosse um filho, e o filho que pudesse, então, sacá-lo um punhal contra o pai, ele cruza os braços, estufa o peito, quase que desafiando um pai, desafiando um filho, e o jovem vai e crafa-lhe o punhal no tórax, justo na região onde apareceu a lesão pâncer. Ele tomba, estupefato, tinha mais de 40 anos, o jovem tinha apenas 21, mas ele tinha uma estrutura muscular que era absolutamente compatível de vencer o jovem, por exemplo, no enfrentamento físico, mas ele falecera como um pai diante de um filho. tombou, via-se fora do corpo, e via o jovem assustado, aliado a outro de marujos, com o que ele já tinha feito um coluio, arrastando o cadáver, levando para Nau, guardada na margem do mar. Ele não se dá conta, vendo aquela cena patética, ato contínuo, espíritos amigos, fazem o resgate do seu espírito, e levam-no para uma região espiritual, e ele pede espiritualmente, um corpo espiritual, sangra no lugar do punhal. Os médicos o atendem no mundo espiritual, silenciam a hemorragia, mas ele volta a sangrar. E então, mediante o atendimento que era feito, e o recrudescimento contínuo da hemorragia, o médico diz a ele, enquanto você não se livrar da mágoa, você não vai ficar bom desse sangramento. Então, ele mergulha na situação. Com dificuldade de resolver a mágoa, o espírito amigo, então lhe diz, posteriormente, esse menino, foi resultado de uma relação sexual, que você teve, com uma prostituta do porto. Ela disse para você, que ele era seu filho, mas você não acreditou. Era natural, que você rejeitasse, porque ela era uma prostituta. E você não saberia se era, ou se não era, seu filho. E a criança, depois de nascer, ela começou a mostrar quem era o pai. E ele foi, admirando, pela sua posição, pela sua postura, pela imponência, pelo cargo, ele foi crescendo, admirando, admirando, a figura parental paterna, e ao mesmo tempo, odiando, porque você o rejeitou. o ódio, era proporcional, ao amor que crescia, pela admiração. E, ele conflituou-se, e ao mesmo tempo, que ele o amava, profundamente, que ele o admirava, a exemplo, que o fez, quando se aproximou de você, do porto, ele não conseguia saber lidar, com o sentimento, de rejeição, que a mãe, lhe imputou, dizendo, do que você, efetivamente, era o pai dele, e não quis assumir, a paternidade. E daí, surgiu o conflito, e por isso, surgiu a apoialada, surgiu o enfrentamento. Esse profissional, da área médica, sai do transe, no segmento, da sessão, num pranto, copioso, profundo, chora, demasiadamente, no leito, terapêutico, e depois, quando volta a si, ele diz, sabe, Alberto, esse garoto, é o meu filho, dessa vida. E depois, que ele renasceu, agora, eu estou entendendo, acordou em mim, a mágoa, que eu ainda tenho dele. E surgiu o câncer, e surgiu o câncer. Ele chorava, dizendo, eu tenho que perdoar, o meu filho. Eu tenho que me reconciliar, com ele. Fazem-se, alguns anos, ele, novamente, estando em Belém, porque ele é de uma outra, cidade do sul, ele diz, incríveis, os diálogos, que eu tenho com o meu filho. Agora, ele tem, em torno de 13 anos. Estávamos, em Salinópolis, que é uma cidade, balneária, debruçada, sobre o mar, sob a linha do Equador, e ele, dizendo, ele olha para o mar, e faz menção, a nossa história. E eu fico ouvindo, sem dizer para ele, e fico ouvindo, o filho do passado, que fala, do fascínio, que ele tem pelo mar, e do carinho, que ele tem por mim, nessa existência. como pode-se entender, uma patologia desse porte, e está relacionado, a uma mágoa, cuja causa profunda, está além do corpo, da genética, do genoma, está nas profundidades, do ser espiritual, que faz, o seu processo, de escurco, jogando para fora, um sentimento, colapsado, ainda não suficientemente, resolvido, de mágoa, e que se manifesta, perifericamente, como um câncer, de pé, porque se essa mágoa, estivesse ainda, profundamente situada, talvez o câncer, surgisse do pulmão, e fosse fatal, e surge, quando o outro, psiquismo, se aproxima, do lar, quando alguém, se aproxima de nós, acorda, na nossa mente, os nossos, arquivos, profundos, não precisa, que ele fale, não precisa, que a gente, toque, na experiência, passada, apenas a presença, energética, faz surgir, o nosso psiquismo, lembranças, como alguém, que olha para o outro, e se apaixona, como uma amizade, que não precisou, nascer, ou como alguém, que olha para alguém, e sente, uma repulsa, instintiva, quase odiosa, e você não sabe, explicar, salvo, se mergulhar, na tese, hoje, na evidência científica, da reencarnação, e você identifica, que aquele outro, é um reencontro, do passado, de um inimigo, encarniçado, com o qual, você não conseguiu, superar, na relação, de conflito, interpessoal, para trás, no tempo, que ficou, para trás, é assim, que o espiritismo, tem essa possibilidade, de ajudar, no entendimento, da medicina, especialmente, no campo, da psiquiatria, nós temos condições, de poder fazer, um grande nexo, para entender, coisas, simples, e coisas, de alta complexidade, de alta gravidade, desde que, nós possamos olhar, dando-nos as mãos, a ciência médica, e a ciência espírita, e assim, nós vamos poder, entrar nos meandros, de cada situação, de cada conflito, de cada ocorrência, e vamos podendo, esquadrinhar, não só os efeitos, mas poder, remontar, as causas, para estabelecer, soluções, mais, definitivas, só o espiritismo, portanto, explicar, porque um jovem, de 16 anos, 13 anos, faz um surto, esquizofrênico, e nunca mais, volta, para seu estado, de sanidade, numa família, harmonizada, numa sociedade, em que ele vive, numa comunidade, que não tem tantos conflitos, numa história, familiar, que não tem a presença, de doenças, psiquiátricas, graves, porque o jovem, faz uma esquizofrenia, eberfrênica, aquela esquizofrenia, que surge na juventude, e que tem um prognóstico, sombrio, reservado, porque, o psiquismo, vai se desagregando, com o tempo, sem chance, de recuperar, a sua lucidez, e a sua normalidade, só o olhar espírita, dá-nos oportunidade, de entender, os meandros, do porquê, e do paraquê, surge, uma patologia, dessa envergadura, insidiosa, que vai avançando, destruidoramente, levando, para o ralho, como que, uma vida, e uma família, no entorno, que não consegue, se equilibrar, diante de tanta dor, num olhar espiritista, nós vamos, podendo, ressignificar, essa experiência, e vamos poder, entender, uma esquizofrenia, e dar suporte, para que a família, tenha um outro olhar, um olhar, psicoterapêutico, e faça, com que ela, possa, assim, atuar, junto, com o seu ente querido, com o membro, da sua família, enquanto o telefone toca, para que todos, possam avançar, na direção, evolutiva, da conquista, de novas, competências, no avançar, de novos, horizontes, de felicidade, futura, considerando, que a felicidade, desejada, como estava, desejada, não pode ser, alcançada, nestes dias, assim, se dá, com o autismo, assim, se dá, com diversas, outras, patologias, invasivas, que desafiam, o pensamento médico, que desafiam, a psiquiatria, e que o espiritismo, se coloca ao lado, para nos ajudar, a entender, o porquê, da persistência, da morbidade, de uma doença, desse equilácio, também, nesse capítulo, da psiquiatria, o espiritismo, tem um olhar, sobre, essa manifestação, chamada, da obsessão, que não é, o termo, obsessão, da psiquiatria, caracterizando, aquele quadro, de fixação, de pensamentos, às vezes, persistentes, e de atos, que se repetem, como rituais, para aliviar, uma tensão, de ansiedade, na mente, gerando, o transtorno, obsessivo, compulsivo, obsessivo, compulsivo, o espiritismo, traz, um olhar, de um outro, capítulo, da psiquiatria, que a academia, hoje, ainda não, inclui, dentro, dos seus estudos, muito embora, muitos psiquiatras, já consigam, entrever, e compreender, e sabem, do que se trata, chama-se, a obsessão, espiritica, ou seja, a interferência, de espíritos, na nossa vida, nós, hoje, dentro, da medicina, temos que nos quedar, ao espiritismo, para nos apropriar, dessa grande contribuição, que o espiritismo, nos oferece, que é, a influência, dos espíritos, de uma forma, constante, persistente, gerando, um desconcerto, emocional, psicológico, ou físico, naquele, que é, a vítima, dessa interferência, espiritual, que é, um desajuste, de natureza, psiquiátrica, que nós, vamos compreender, amplamente, através, do esclarecimento, que o espiritismo, nos oferece, a psiquiatria, hoje, ela, não consegue, ainda, para isso, ainda, fazem, um mês, uma colega, médica, vinda do sul, mediante, a insistência, da mãe, veio, para um encontro, conosco, e ela, me dizia, Alberto, eu me sinto, como, uma pessoa, que está, ficando esquizofrênica, porque, eu ouço, vozes, as vozes, me dizem, para que, eu me mate, eu chego, ao ponto, de pegar, uma faca, e ir para o meu pulso, aí, eu digo, mas, por que, eu vou me matar? E, ela começou, a falar, então, das várias, intuições, dos pesadelos, e, ela, então, me disse, chorosa, eu não sei, eu acho, que eu estou fazendo, um quadro esquizofrênico, mas, eu tenho tanto medo, que eu não digo isso, para os psiquiatras, porque, eu tenho um pequeno conhecimento espírita, e, eu fico levantando, que seja, talvez, uma possibilidade, de ser, uma interferência espiritual, mas, eu estou quase convencida, de que é um quadro psiquiátrico, uma moça, oftalmologista, que faz um trabalho, belíssimo, do ponto de vista médico, trazendo seus, consultos normais, como todas as pessoas, que vivem na terra, e, que tem, um grau de lucidez, de serenidade, de consciência, de linguagem, de afetividade, muito imposto, não tem nenhum outro, sinal de esquizofrenia, mas, ouve vozes, vê, eventualmente, vultos, e, às vezes, vê espíritos, lá, num trabalho, sequenciado, de alguns dias, ela, fez um transe, e a entidade, intrusa, se apresentou, gargalhando, e dizendo, eu, vou, levá-la ao suicídio, primeiro, eu enlouqueço, e depois, eu a mato, a entidade, fez uma comunicação, depois que um trabalho regressivo, tinha se estabelecido, e que movera, a afetividade, daquela pessoa, que estava naquele drama, a própria médica, num drama passado, e depois que aquele processo, se resolveu, no processo de elaboração, psicoterapêutica, e ela, na sessão posterior, trouxe, então, a comunicabilidade, desse espírito, que estava se manifestando, como um processo, e ele, então, me dizia, eu a amo, e eu a odeio, porque ela me traiu, e eu não a perdoo, jamais, eu não sei viver sem ela, mas ela, sem mim, não viverá, com ninguém, aí, ele começou, a fazer atenção, a história, daquela mulher, que se casou, muito jovem, como toda mulher, desejosa, de encontrar, um príncipe, encantado, eu não sei, porque as mulheres, pensam, encontraram, um príncipe, encantado, se não são, princesas, né? E encontrou, um príncipe, encantado, do sul, que veio, passando, pela pele do Pará, toda pessoa, que vem do sul, a gente olha, de uma forma diferente, vem do sul, e ela foi, com essa pessoa, do sul, para o sul, casada, e viveu, uma experiência, de só Maria da Penha, da minha gente, sofreu muito, até a agressividade física, ficou em cárcere, privado, sofreu demais, e ela não entendia, como ela permitiu, que aquele homem, fizesse, tudo aquilo, que fez, para com ela, ela quase, enlouquece, efetivamente, não se suicidou, por conta do pequeno, conhecimento espírita, que tinha, à época, já que frequentou, uma juventude espírita, depois de alguns anos, conseguiu se liberar, daquela relação, que era uma relação, maso, sadomasoquista, já que ela, se permitia sofrer, não obstante, não gostasse, mas se permitia sofrer, depois que ela, se liberou, daquela relação, ela, encontrou, uma outra pessoa, que foi, uma segunda, tragédia, e o príncipe, encantado, nada, e finalmente, ela encontrou, uma terceira relação, com a qual, ela vive, numa relação, difícil, que tem, uma série, de intervições, uma série, de pontos cegos, que ela, não consegue resolver, e o espírito, fazia a menção, ela não vai ser feliz, com ninguém, porque ela, a mim, me fez, infeliz, traindo-me, então, eu coloco, no caminho dela, apenas, as pessoas, que a farão, mergulhar, o desequilíbrio, porque o que eu desejo, mesmo, é que ela, se mate, e tu, não te interponha, no meu caminho, eu te vou, vai, peraí, calma, não, 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 saiu, naturalmente, que saborizando, o equilíbrio, porque sabia, que não está, esquizofrênica, agora, diante de um transe, cabal, ela conseguia, compreender, e perceber, que estava, experimentando, um quadro, de obsessão, espirítica, a obsessão, ela simula, patologias, psiquiátricas, outras, muito embora, ela e si mesma, já seja, uma patologia mental, mas, ela não é, uma patologia mental, resultado, de uma desestruturação, bioquímica, do cérebro, a exemplo, de outras, tantas, patologias, psiquiátricas, ela é, uma patologia, que fala, de uma interferência, energética, espiritual, e que precisa, ser tratada, com esse olhar, atuando-se, nas causas, de a interferência espiritual, tratar o conflito, que se estabelece, de um espírito, que se conecta, com o outro, como se fosse, um plug na tomada, esse é o que caracteriza, a obsessão, Allan Kardec, teve a oportunidade, de definir, claramente, a obsessão, como uma ação, negativa, de um espírito, sobre o outro, de forma, persistente, obsessão, não é uma coisa, que aconteça assim, de um segundo, para o outro, para se caracterizar, a obsessão, tem que ser um, tem que se ter, um tempo, no qual o espírito, ele consegue, dominar o outro, gerando-lhe, desconforto, gerando-lhe, atrapalhação, gerando-lhe, consequências, nocivas, isso é o que caracteriza, uma obsessão, um espírito, imperfeito, influenciando o ser humano, de forma, pertinaz, persistente, e gerando-lhe, consequências negativas, naquele, que não consegue, se ver livre, dessa interferência, isso é a obsessão, essa patologia, espiritual, ela tem que ser, tratada, para que se, desfaça o plug, e o espiritismo, como é uma doutrina lúcida, fala-nos, das causas, e a causa, da obsessão, é a imperfeição, moral, não adianta, tentar, afastar espírito, como algumas, casas, se especializam, venho aqui, que a gente resolve tudo, só poderiam, só faltava, botar o nome assim, fazemos exorcismo, porque o exorcismo, é assim, você vai expulso o espírito, mas, diz, o evangelho de Jesus, acerca, daquele espírito, que se foi, e depois, voltou, e como encontrou, a casa desguardecida, valeu-se, com mais sete outros, e entrou, para habitar, naquela casa, falando, das interferências, espirituais, e Allan Kardec, usa uma imagem linda, singela, não adianta, espantar a mosca, é necessário, cicatrizar a ferida, porque se você, espanta essa mosca, essa mosca vai, mas vem uma outra, e senta na ferida, atraída pela ferida, cicatriza a ferida, que as moscas, não sentam, ou seja, melhore-se, porque as interferências, espirituais, não encontram acesso, porque não encontram, sintonia, não adianta, fazer exorcismo, eu lembro-me, de uma jovem, que eu for atender, em Belém do Pará, ela, fazendo trance, a família, ela era criada, por duas tias, demasiadamente, católicas, fervorosas, beatas, casada, com um parceiro, que tinha sofrido, um acidente de carro, e estava, meio bilé, meio atrapalhado, psiquiatricamente, falando, e estávamos, dois ali, naquela casa, vivendo, os quatro, as duas tias, e eles, e o rapaz, e uma menina, surgiram como filha do casal, e ela estava grávida, de uma segunda, um segundo filho, portanto, que deveria nascer, por aqueles tempos, e procurou o centro espírita, na ânsia, de buscar ajuda, era um quadro, de patologia, obsessiva, a princípio, as tias, chamaram o psiquiatra, que morava bem, de defronte, o psiquiatra, foi tentar resolver, a questão, mas quando chegou lá, ele percebeu, que eram coisas estranhas, porque a mulher, estava assim, adormecia, e os fenômenos, de poltergeist, aconteciam na casa, eram os fenômenos, mais esquisitos, era muito interessante, muito curioso, ao mesmo tempo, que dramático, engraçado, porque, por exemplo, com as empregadas, nunca ficavam na casa, porque tinham medo, porque você imagina, sai um S, da parede, e sai correndo, atrás da empregada, a empregada, foi embora, eles expulsaram, todas as empregadas, porque os S, corriam, como se tivesse vida própria, ela entrava em transe, e ninguém conseguia acordá-la, e levavam para o médico, achando que o médico, no hospital, ia resolver, o médico, a internava, e quando se chegava, na enfermaria, por exemplo, no outro momento, ela adorbecida, estava com o equipo, todo enrolado, no pescoço, as uvas, da paciente, do lado, eles colocavam, na vagina, e assim, ela causava, um pandemônio, onde ela estava, e os médicos, não sabiam o que fazer, achavam que ela era psiquiátrica, porque ela enrolava, mas não era ela, que enrolava, ela estava em transe, e os espíritos, pegavam o equipo, do soro, e rolavam na cabeça dela, era, de tal ordem, essas manifestações, físicas, que o psiquiatra, quando foi lá, ficou muito assustado, disse, isso não é comigo, isso é negócio, de exorcismo, aí, as senhoras, me disseram, certa feita, doutor, é coisa do demônio, porque eu acendi a vela, e botei no canto, aí desapareceu a vela, aí eu fui, acendi outra, aí desapareceu a outra, e eu digo, meu Deus, o que que está essa vela, aí eu fui, doutor, estavam as duas velas, botaram lá no cantinho do quarto, as duas velas, e acesas, doutor, eles nem apagaram as velas, então, é coisa do capeta mesmo, ela, estava em transe, e eles a transportavam lá, num dia, as velinhas, coitadinhas, muito idosas, procuraram, quando foram abrir o guarda-roupa, elas tinham colocado, ela dentro do guarda-roupa, toda amarrada, porque eles amarravam lá, amarravam aqui na boca, amarravam os braços, era uma coisa incrível, as velinhas, doutor, eu vou lhe dizer, porque o senhor acredita nisso, porque eu não digo para os outros, porque senão vão dar um remédio psiquiátrico, pensando que a gente está doida, mas foi aqui, e abrimos, botaram ela aqui, olha, como é que aquela moça poderia se colocar ali, sobretudo, porque estava amordaçada, e amarrada, então, eram fenômenos, que se repetiam assim, com uma abundância, como era o capeta, e o padre não conseguiu resolver, exorcizando, ela chamou o pastor, e o pastor foi fazer o exorcismo, e ela me dizendo, a paciente, me dizendo, ah, doutor, eu estava sentado na mesa, e o pastor começou a ler a bíblia, e aí, as xícaras começaram a andar em cima da mão, a mesa, onde o pastor estava orando, e não tinha quem fizesse, as xícaras parassem de andar, depois começou a minha cadeira, andava atrás comigo, sentado nela, gente, era pavoroso, os fenômenos que se estabeleciam, um primo dizia, como muitos diziam, que era troça, que ela que inventava essas coisas, não tinha, tentado entrar na casa, estava fechado, e não conseguiram, ele entrou pelo telhado, ela estava em estado de transe, igual o que acontecia, os fenômenos, e os espíritos escondiam a chave, e ela estava na cama, amarrada na cama, e os nós tinham sido dados, embaixo da cama, então, o primo olhou, mas como é que ela conseguiu, se dar um nó, embaixo da cama, a outra filha, que é deitada na rede, amarrada, parece um charuto, eles amarravam a filha, parece um charutinho, toda amarradinha, e ele procurou a chave, encontrou a chave, na proximidade do berço, embaixo do colchão, dentro do berço, a partir daí, esse primo, passou a acreditar, do mesmo jeito, que o pessoal, na sua escola, era professora, e ela estava em transe, e eles costumavam amarrar barbantes, quando você abria, tinha um barbante amarrado, e você tinha que meter o dedo, para poder, para não machucá-lo, e cortar o barbante, quando você cortava o barbante, ela voltava, como se você acionasse, um botão, era muito interessante, outras vezes, ela começava a tossir, tossir, cuspia, aí cuspia bombom, cuspia botão, cuspia um caso de coletivo, sabendo onde vinha, tudo aquilo da garganta, aí voltava assim, naquele estado, de desvitalização, como uma pessoa cancerígena, no estado final, pá, naquela falidez marmória, em que ela ficava, em diversos transes, que eu pude acompanhar, então na escola, as outras professoras, na escola, estando funcionando lá, pegaram fios dos barbantes, botaram dentro do saco, está aqui, eu quero ver se existe espírito mesmo, acharam que ela mentia, e quando estou dizendo isso, a mulher vai, e tinham examinado ela, a mulher cai, e elas vão olhar, ela estava amarrada, com barbantes, aí o que é que as colegas, concluíram? Não, não é, ela não está entrando, e ela não é louca, ela é, endemoniada, e expulsaram ela da escola, fizeram, fizeram, meus amigos, pasmem, fizeram um motim, para que a diretora da escola, transferisse, ela é uma escola pública, para uma outra escola, porque quando ela estava, por exemplo, assim, tinha a pedra, sobre, os papéis, segurando os papéis, com um peso, a pedra voava, os papéis voavam, era uma coisa incrível, a vizinha do lado, se queixava, porque os quadros, caíam na parede, era muito comum, o fenômeno, de transporte de objetos, uma lavadeira, que atendia a família, que ficava, a duas quadras, da sua casa, num dos trances, que ela fez, ela quando acordou, ela estava amarrada, com um cinto, de um conjunto, que ela tinha mandado lavar, o conjunto tinha um cinto, ela estava amarrada, com um cinto, e o conjunto, estava sendo lavado, a duas quadras, quando a lavadeira, trouxe o conjunto, ela disse, cadê o cinto? e a lavadeira, ela não soube explicar, onde é que estava o cinto, o cinto veio antes, trazido pelos espíritos, era fantástico, e aí, quando nós chegávamos lá, nós só pegávamos uma página do evangelho, e íamos orar, aí tudo desaparecia, e as velhinhas, mas os senhores, têm uma força, é interessante, não tínhamos força, é que nós não expulsávamos ninguém, nós amávamos aqueles espíritos, nós acolhíamos, tratávamos como nossos irmãos, mudávamos o psiquismo, o campo vibratório, os amigos espirituais, então, encontravam chance de ajudar, conseguiam desconectar a entidade, e a moça voltava-se, diante dos olhos, esparrorido de todos, inclusive do esposo, que me dizia, doutor, é do demônio, eu digo, mas por que é do demônio, meu irmão? Não, porque pegou fogo no sofá, e era um fogo azul, os espíritos, um dos dias, tocaram fogo no sofá, no fenômeno de poltergeist, os pais do rapaz, portanto, o sogro e a sogra, para expulsar do demônio, deram lina de chicote, ela ficou, num dos dias, chicoteada, para tirar o demônio do couro, e nós entrávamos, sem nenhum desansenho, sem nenhum ato, que pudesse simular, ritualismo, apenas uma leitura de uma página, a oração, depois o passe, que a equipe fazia, o processo do atendimento domiciliar, quando ela não podia ir ao centro espírita, nesses quadros de transe, quando nós éramos chamados na emergência, mas sempre, já tinha ido, fulano, beltrano, ciclano, quando ninguém resolvia, chamavam os espíritas, e nós íamos lá, e fazíamos esse atendimento, tão singelo, tão simples, que o espiritismo se nos explica, e mudávamos a psicosfera, circunstancialmente, e os fenômenos cediam, e ela voltava, então, à lucidez, mas os fenômenos se repetiam, por quê? Porque a conduta moral dela, era uma conduta irregular, e isso fazia com que ela melhorasse, um pouquinho, quando ela mantinha um pouco mais de vigilância, frequentando o centro espírita, depois ela se descuidava, se afastava, de uma vigilância maior, a conduta moral começava a ficar claudicante novamente, aí os fenômenos voltavam, e ela ficava sazonalmente, nesse processo de interferência espiritual obsessiva, manifesta através desses fenômenos, de alta magnitude, porque, de natureza física, era um processo de subjulgação, então, o psiquiatra tinha razão, em parte, não era com ele, mas era com ele, porque era um transtorno de natureza psiquiátrica, aquela jovem, não tinha uma patologia psiquiátrica, um transtorno, mas tinha, uma patologia obsessiva, que acessava-la, acessava-la, pelo psiquismo, e esse acesso pelo psiquismo, dava-lhe ensejo de uma dominação, e a extração do ectoplasma, com o que fazia-se as atividades de natureza física, os fenômenos de efeitos físicos, das mais variadas manifestações, que vocês não podem imaginar, botavam as cadeiras, e chegavam-se na cozinha, e davam todas as cadeiras em cima da mesa, eles costumavam fazer isso com muita frequência, então, essa transferência, mobilização de objetos, era ostensiva, e quase que cotidiana, dependia de como é que ela estava, então, Allan Kardec tem razão, tem que fechar a ferida, não basta atender os espíritos, e orando por essa jovem, atendíamos os obsessores, múltiplos, era a legião, e começávamos a atender, aqui a pular, um sedia, mas era um grupo muito grande, era necessário, portanto, que ela pudesse se recompor, na patologia obsessiva, o nosso cuidado, a nossa atenção, tem que ser para o enfermo, que traz a ferida, entre aspas, a imperfeição moral, que viabiliza a conexão, com os espíritos imperfeitos, no processo de dominação, então, o espiritismo, não tem essa coisa, não, você traga aqui, porque essa água fluidificada, vai curar, não cura nada, porque eu vejo, aqui entre nós, amigos espíritas, a nossa fé, às vezes, é muito frágil, outro dia, uma época, faz algum tempo, a pessoa estava em transe, me chamaram, no meu grupo espírita, que a gente participa, contribui lá, no centro da cidade, é um outro grupo, e esse grupo, eu fui chamado, porque era médico, e disse, olha, tem uma aqui, que incorporou, e não desincorpora nunca, aí eu desci, aí a pessoa foi me dizendo, não, nós já aplicamos um passe, ela entrou, ela é um plantão de passe, ela tomou o passe, e estava em transe, aí não saiu do transe, eles aplicaram outro passe, não saiu do transe, aí eles tiraram as outras pessoas, fizeram um passe de corrente, aí começam a inventar moda, aí não saiu do transe, aí eles fizeram uma vibração, aí não saiu do transe, então foram me chamar, e quando eu estava descendo, tinha uma senhora com água fluida, jogando em cima da pessoa, aí eu disse, o que a senhora está fazendo, ela disse, nada de um jeito, eu estou jogando, eu estou fluida, para ver se o Espírito vai embora, é a coisa do amoníaco, da bencição, então a gente vai, com a consciência Espírita, chega um determinado momento, aí a gente apela, para tudo, e se demonstra, a fragilidade, do conhecimento do Espírito, eu disse, não, minha querida, não é a água fluida, que vai espantar Espírito nenhum, porque Allan Kardec, diz claramente, em um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo último, no último parágrafo, dessa obra, que os Espíritos, não sofrem, as influências, de ritos, de simbolismos, de símbolos cabalísticos, de rituais, isso não afeta, os Espíritos, a única coisa, que afeta, os Espíritos, é a oração, a autoridade, o moral, sobre eles, é isso que afeta, os Espíritos, uma nada material, do qual ele se ri, muitas vezes, eu fui atender, a jovem, senhora, ela estava sentada, numa cadeira, com uma, uma cena engraçada, porque ela estava, com uma toalha, sobre o rosto, e ela falava, a toalha fazia assim, parece coisa de terror mesmo, e ela xingava, a quinta geração, de quem se aproximasse, e dava, bofete, em quem se aproximasse, não, precisou de muito tempo, para a gente poder avaliar, de que ela estava, em surto, psiquiátrico, eu disse aos companheiros, olha, nós já fizemos, o que precisávamos fazer, agora vamos levá-la, à unidade, de referência psiquiátrica, para que ela seja, medicada, e o companheiro disse, mas ela não vai, se desincorporar, se desincorporar, morre, mas como assim, porque é ela, que está incorporada, nela mesma, ah, não é esse jeito, eu digo não, eles pensavam, que era incorporação, possessão, tem gente, que se incorpora, não sei se acontece, com você, você não se incorpora, de vez em quando, você vê, tem uma crise, de agressividade, de medo, tem muita gente, que se incorpora, em si mesma, era o caso dela, sendo que o caso dela, era uma incorporação, entre aspas, avantajada, precisava, precisava, de um neurolétrico, precisava, de uma medicação, que pudesse ser hipnótica, ela estava vários dias, sem dormir, ela precisava, fazer uma associação, bioquímica, para ajudar, a celebração dela, a fim de que ela, pudesse conter, o seu surto, psoriático, não era espírito, nenhum, vejam, que nós estamos, diante, de um grande, uma grande realidade, colocada, nos nossos dias, a pessoa, que chega, no centro espírita, tudo a gente, diz que é uma obsessão, e tem, que tratar, ou então, é mediunidade, tem que desenvolver, que nem os nossos irmãos urbanistas, se você chegou lá, mancando, tem que trabalhar, para desenvolver, às vezes, você nasceu, com uma coisa congênita, você manca, porque você nasceu assim, não tem que desenvolver nada, tem que desenvolver a alma, porque o corpo, já veio atrapalhado mesmo, em função, da nossa, imprudência, imprevidência, incompetência do passado, mas, nós temos, uma mania, de tudo, dar uma interpretação, de natureza, mediúnica, ou obsessiva, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa, que tenho várias, faculdades, mediúnicas, todas embotadas, nenhuma, funciona, nem arrepio, eu sinto, e um dia, eu estava no centro espírita, numa reunião mediúnica, e a esposa, do dirigente, o Alberto, está incorporando, olha gente, para mim, eu tinha uma vontade imensa, porque eu achava bonito, incorporar, bater nas coisas, quando eu era criança, eu via reuniões familiares, e as pessoas incorporavam, na mesa, achavam lindo aquilo, porque ficavam as garrafas, no centro da mesa, as garrafas, tilintavam, batiam uma na outra, e eu ficava esperando, que uma garrafa caísse, e, habitualmente, caía, e quando caía, caía a água, eu achava lindo, como toda criança, eu vivia a ludicidade, da reunião mediúnica, não ficava com medo, já tinha esclarecimentos, razoáveis, da minha mãe, mas não devia participar, mas a minha mãe me levava, eu ficava numa sala, vinha ao lado, na cama, vendo, os espíritos comunicados, na outra sala, e essa coisa, de reunião mediúnica, familiar, que era muito comum, na época, da década de 60, quando isso se dava, além da lei do Pará, como se dava no Brasil, de modo geral, e eu achava lindo, as pessoas incorporarem, quanto mais ela gritava, eu queria ser assim, vocês veem, que de espírito inferior, eu sou, eu não queria ter uma comunicação, sensuável, eu queria, show, eu queria fazer show, e quando uma garrafa não caía, eu ficava triste, porque não tinha emoção, era reunião mediúnica, com adrenalina, ou sem adrenalina, andar de burgui, lá em Natal, com ou sem adrenalina, então, eu não tenho que dominar, de nada, meu senhor, nada, aliás, eu fico até com raiva, de mim, porque, outro dia, eu vi, o gato, de casa, vendo espírito, e eu não vejo, o gato vê, mas eu não vejo, porque ele queria me atacar, eu tenho um gato, se vocês quiserem, eu posso dar para você, ele está, no banco, de doação, não é de leilão, de doação, e ele queria me atacar, e eu virava assim, e ele ia vir para cima de mim, você nunca vira as costas para um felino, vocês sabem disso, e eu achei estranho, eu comentei com a minha parceira de viagem, com a minha esposa, e disse, esse gato não está bem, porque ele estava querendo me atacar de novo, porque ele já tinha me atacado duas vezes, duas vezes, aí de repente, ele entra para um compartimento, e dá um pulo, e sai correndo, e se esconde em um lugar, que quando ele está com medo, que é coisa rara, ele vai e se esconde, aí a minha esposa começou a rir, eu disse, o que foi? senão ele viu o espírito, agora mesmo passou o espírito para lá, e ele entrou para lá, viu o espírito, e saiu correndo com medo de espírito, aonde eu fiquei com uma raiva, com um gato de medo, e por exemplo, um gato vê espírito, um gato médio, e eu sou o espírito gato, não vejo nada, nada, eu queria ver, eu queria ouvir, aliás, eu já não quero mais, agora eu já entendi, porque Deus permitiu que eu viesse, sem uma mediunidade, porque eu acho que eu não ia aguentar, o espírito inferior, tupiniquim, médio, não aguento o trânsito, mas Deus achou por bem, me selar, então eu tenho, o que todo mundo tem, mediunidade, no sentido geral, eu não vejo nada, não ouço nada, não escrevo nada, não incorporo nada, nada de nada, mas tem o sulúcio, era o que estava acontecendo, na reunião, eu estava no sulúcio, e a esposa do dirigente, se virou, e eu ouvi, ela disse, o Alberto está incorporando, o dirigente perguntou, está tudo bem, o Alberto, eu disse, só sulúcio, eu queria que não fosse, mas era sulúcio, tudo a gente pensa, que é mediunidade, que é obsessão, que é coisa, então, o movimento espírita, tem essa cultura, de tudo colocar, nesse lugar comum, é obsessão, ou é mediunidade, corremos risco grave, de poder, não conseguir olhar, a coisa na profundidade, que é, como, uma pessoa, que for a mim procurar, para ser atendida, pela primeira vez, vinha de uma cidade, que é distrito, de Belém do Pará, e no caminho, quando ela ia para o meu consultório, exatamente no caminho, ela fez uma crise convulsiva, a família achando aquela coisa espiritual, desceu, e foi na União Espírita Paraense, porque estava exatamente lá, próximo da União Espírita Paraense, que é a federativa do nosso estado, levou, tinha um plantão de passe, que funciona todas as manhãs, e ela recebeu passe, e ela continuou convulsionando, eles fizeram uma oração, continuou convulsionando, aí a companheira muito lúcida, resolveu fazer uma oração, e, procurar ver se vinha alguma orientação, e o Espírito Amigo surgiu, e disse, o que é, que vocês estão esperando? Ela disse, achando que era incorporação, é interferência espiritual, ela disse assim, mas não tem uma interferência, ela disse, nós já fizemos, e não precisávamos ser feito, o que ela está tendo, é uma crise de epilepsia, e ela precisa ser levada, para um pronto-socorro, urgentemente, os companheiros, companheira então, após essa orientação, a moça convulsionava, pegou, deu orientação a família, a família pegou, levou para o pronto-socorro, essa moça ficou, 15 dias, na UTI, ela entrou em coma, se demorasse mais um pouco, aquele dia, que ela entrou em coma, ela teria falecido, porque as crises, epilépticas, subentrantes, aquelas crises repetidas, ela vão dando edema cerebral, e se você não atuar logo, ela morre, ela só morre, 15 dias, ela passou internada, ficou em coma, o primeiro dia, depois foi saindo, como era uma crise, muito difícil de ser contida, ela foi sendo atendida, naquela época, nesse regime, de atendimento intensivo, em função do descontrole, que a moça estava, era um quadro neurológico, então, no centro espírita, a gente tende a olhar, como uma coisa espiritual, na academia, os médicos, tendem a achar, que tudo é psiquiátrico, e às vezes, é mediunidade, às vezes, a pessoa está vendo a mãe, e a mãe que desencarnou, e o médico, está tendo alucinação visual, está ouvindo a mãe, está tendo alucinação auditiva, e larga o neurológico, para selar, aquela, aquele surto, de delírio, de alucinação, que a pessoa está tendo, e não é delírio, não é alucinação, é apenas mediunidade, ou, é uma interferência espiritual, obsessiva, então, é necessário, separar, o que é mediunidade, e obsessão, e o que é doença psiquiátrica, os médicos, tendem a olhar, tudo como doença psiquiátrica, transtorno, e os espíritas, os trabalhadores espíritas, incautos, desavisados, tendem a olhar, tudo como se fosse obsessão, e às vezes, é doença psiquiátrica, esquizofrenia, habitualmente, uma doença psiquiátrica, traz interferências espirituais, e habitualmente, uma interferência espiritual, obsessiva, leva a transtornos orgânicos, se não for tratado, e, mesmo não tendo ainda, transtornos orgânicos, precisa, às vezes, de uma medicação psiquiátrica, de apoio, auxiliar, ao tratamento, da desobsessão, o tratamento psiquiátrico, exige um tratamento, medicamentoso, e o tratamento espiritual espírita, entra como um suporte, de apoio, àquele doente psiquiátrico, mas o vital tratamento, é o atendimento medicamentoso, um centro espírita, faz um suporte, de apoio, porque, habitualmente, tem interferência espiritual, anexada, acessoriamente, e, o espiritismo, ao lado, das interferências espirituais, é uma doutrina, de conduta, de valores, e de virtudes, que ajuda, naquele espírito, que está, no quadro psiquiátrico, a refletir, sobre esses valores, da alma, que lhe faltou, nas existências passadas, e que fez ele, se desequilibrar, e se desmandar. Então, nesse segundo sentido, o espiritismo, a casa espírita, é uma grande contribuição, já não é mais, a desobsessão somente, é, portanto, o processo, da auto-desobsessão, no sentido, de que, vai-se oferecer, elementos virtuosos, para que a pessoa, possa encontrar, um novo, cartávio, sobre o qual, ela fará, as escolhas, mais saudáveis, para, enquanto espírito, e ao longo, de toda uma encarnação, desenvolver, honestidade, paciência, caridade, perdão, valores, que, às vezes, falharam na vida anterior, e que fizeram a pessoa, tropeçar na ambição, na corrupção, em crime, em suicídio, em homicídio, e levaram, a desenvolver, nessa existência, uma doença, de natureza psiquiátrica. Vejam, que eu estou, alargando, para que a gente, possa perceber, a necessidade, de olhar, esses campos, e eu vou usar, uma imagem, aqui, agora, na tela, que vai nos ajudar, a compreender, como é, que esses processos, eles se estabelecem, vejam, está auxiliado, sete anos, não consegui engolir, e a mãe, me levou, porque, já não sabia mais, o que fazer com ele, tinha sido encaminhado, para o psiquiatra, era um quadro grave, garoto macro, quadro, e nós identificamos, que era uma interferência espiritual, ao lado, um conflito familiar, e o garoto, via os espíritos, claramente, obsessores, ele começou, a fazer o tratamento espiritual, a sua melhora, foi progressiva, ele começou, a ceder, o quadro, de anorexia grave, que ele não conseguiu, a dificuldade, que estava sendo engolir, água, ele restaurou, logo, os primeiros atendimentos, restaurou, a possibilidade, dos líquidos, água, e outros líquidos, e depois, ele começou, a comidas sólidas, e foi, ele completou, um ano de tratamento, o último encontro, faz mais ou menos, três semanas, e eu disse, você tem visto os espíritos, tenho, mas, eu disse, são cheias de luzinhas, assim, ele disse assim, e você fica com medo, ele diz, não, esse não me dá medo, tio, esse não me dá medo, o caroto tem um outro, a mãe é um sorriso só, por quê? Tomou medicamento homeopático, para restaurar a vitalidade, melhorar o possível, no campo emocional, e, fez tratamento, de desobsessão, na casa espírita, seriamente, com paz, fluidoterapia, atendimento das entidades, colocou na evangelização infantil, e fez o evangelho no lar, orações diárias, em casa, antes de dormir, porque as entidades o atacavam, especialmente, durante o sono, tudo foi se restaurando, um ano, ele não tem nada, aí a mãe, já começou a faltar a evangelização, aí a mãe, já não tem tempo disso, não tem tempo daquilo, é assim, melhora, a gente começa, a negligenciar, e eu disse, olha, a senhora pode faltar, que a consulta comigo, mas não falte, o seu espírito, porque, o seu, o quadro do seu filho, foi fundamentalmente, um quadro espiritual, de obsessão, calcado, em cima, de um drama familiar, porque uma criança, estava, estava vivenciando, a separação dos pais, e o pai, é uma pessoa, um pouquinho atrapalhada, e aí, tem que trabalhar, os conflitos emocionais, em nível psicológico, então, são situações, que envolvem, às vezes, essa dinâmica, às vezes, o quadro, é só emocional, ali, distúrbio emocional, às vezes, é só isso, é muito comum, as pessoas procurarem, a gente, a gente fala, veja se não tem interferência espiritual, não é só emocional, eu atendi, agora, essa semana, uma criança, que eu acompanho também, na nossa instituição, na periferia, e eu cheguei com o carro, ela saiu correndo, criança que tem 5 anos, bateu no vidro, aí eu fui, ela abriu a porta, não esperou nenhum abrir, disse, tio, tu não pode me atender, com uma outra consulta, mas como, eu vou atender o seu pai, não, o senhor me atende, depois atende o papai, o vovô e a vovó, e se você quer ser atendido sozinho, disse, é tio, é, criança, quando chegou na hora, do atendimento dele, ele entrou na frente, os avós entraram, aí ele olhou, fez assim para mim, aí eu pedi para os avós, por favor, teus avós, ele se aproximou, disse, sabe quem é tio, a vovó tem batido um monte de mim, ele disse, é, ele é uma criança, que tem um quadro, de hiperatividade leve, uma criança normal, afetada pelos conflitos familiares, da separação dos pais, e, e ele vive com os avós, e criado pelos avós, ele tem uma inquietação, uma ansiedade, que chega no nível, de uma hiperatividade, leve, sem precisar de medicação, ou outra, salva com a homeopatia, que ele toma, e aí ele pegou, e ela tinha um nome, aí eu disse, que nome ela chama, aí ele fez assim, eu posso dizer, botou a mãozinha na boca, disse, pode, aí ele disse, duas pornofonias, que eu vou dispensar, me olhando, aí eu repeti as pornofonias, para dar sentido, de que eu estava o acolhendo, e ele disse, e ela chama minha mãe de puta, eu digo, ela chama sua mãe de puta, se chama, aquela puta, aquela puta, eu digo, o que mais, não, é só isso tio, ela me bate, me diz esses nomes, aí eu, ah, tudo bem, fiz um carinho nele, conversei um pouco mais com ele, depois, pode deixar que eu vou conversar com a sua avó, saí, quando a avó chegou, aí eu disse assim, ele me disse, que você chama alguns nomes feios para ele, aí a avó disse, às vezes, eu perco a cabeça, chama o nojento, foi longe de nojento, foi muito mais de nojento, eu disse, pois é, isso tem infelito, marcado ele, ele não tem, não tem acolhido bem, talvez, ah, mas eu perco a paciência, aí eu peguei, eu precisava dizer isso, eu disse assim, e ele me disse, que a senhora chama, a mãe dele, que é a Nora, não é a filha, a mãe dele, de puta, ela ficou assim, é, às vezes, eu perco a cabeça, ela é uma vagabunda mesmo, mas você sabe como é, aí às vezes, eu não consigo controlar, ele disse, poxa, mas todas as vezes, que a senhora chama de puta, ele se sente o filho da puta, todas as vezes, que nós depreciamos o pai, ou a mãe de alguém, nós empurramos esse alguém para baixo, e o outro filho, por mais que esse alguém, tenha uma conduta irregular, não cabe a você, desqualificado, a figura paterna, ou materna, porque você é filho daquela pessoa, se você chegar com uma criança, de 5 anos, e dizer assim, o seu pai é um monstro, é um pedófilo, ele não presta, ele faz isso, faz aquilo, a criança sente o que? Filho da pedofilia, filho do monstro, então, nós temos que ter muito cuidado, não é criar, uma fantasia, de que o pai, é o melhor pai do mundo, negando a realidade, mas não é trazer, uma realidade, para o psiquismo, que não tem condições, de absorver, e que vai empurrar, para baixo, é muito difícil, para o ego, para uma criança, que está, na composição, da sua personalidade, testemunhar, que o seu pai, e a sua mãe, não prestam, então, mesmo, quando os pais, extrapolam, nós, precisamos, dar, um tom, de leveza, para o filho, para que o filho, não se sinta, tão depreciado, porque o filho, é fruto da árvore, psicologicamente, ele se sente assim, então, é muito difícil, ele achar, que ele vai ser, diferente, do monstro, da prostituta, da vagabunda, e eu, então, tive que dizer isso, para poder esclarecer, o que eu estava fazendo, aí, o avô, virou-se para ela, disse, pois é, eu digo para ela, que ela perde a paciência, e ela disse, não, isso, você que fala, toda a vontade dele, na verdade, o avô, fazia o contraponto, e alguém tinha que pegar a criança, ele tinha que pegar a criança, era avô mesmo, que tem um time, mas ela estava exagerando na dose, e o avô estava fazendo a compensação ideal, porque avós, Caetano e Nóis, não foram feitos para criar a criança, avô foi feito para estragar a criança, no bom sentido, vai, faz a vontade toda, dá bolacha que ele é para dar, não quer tomar banho, não toma banho, por isso que a gente é apaixonado, por nossos avós, não é? Porque quem tem que educar, é pai e filho, avô é isso mesmo, lógico que o avô não vai, interferir na educação do pai e da mãe, não deve, faz isso, mas não deve, desautorizando, desqualificando, porque a criança, quando está diante do pai e da mãe, está diante do avô, o que a cara faz? É, arrastar e chorar, não está acima do avô, aí o avô, o que é que diz a avó? Oh, meu bem, deixa eu falar, então, o que é que você está fazendo? Você está machucando ele, o garoto, que é muito mais sabido, que tu duas vezes, já pegou a manha, que já sabe que o avô, é o refúgio seguro, a avó é tudo de bom que tem, para ele poder fazer as caraltiças, e fugir das sanções maternais, então, a gente tem que se segurar, para deixar os pais assumirem esse papel, agora, naquele momento, que ele está só com você, que você é só o avô, e você pode fazer alguma, dar algumas permissões, que a avô pode, e a criança, então, tem aquele espaço, aquele regaço diferente, nesse caso citado, como era o caso, porque eram os avós, que estão desempenhando o papel de pais, sem serem pais, já ultrapassados na idade, a natureza é sábia, quando deu a fertilização, no período certo, demonstrando, quando nós devemos ser mães e pais, não, que uma pessoa de muita idade, não possa desempenhar nesse papel, mas é difícil, se desempenhar, porque nós já estamos, em uma outra posição, a posição de avô, é diferente, da posição de pai, a posição de ser, um adolescente de 12 anos, não é compatível, com a posição de ser mãe, todo adolescente, que engravida de 12 anos, pode contar, vai brincar de boneca, vai brincar de casinha, mas não vai ser mãe, não vai ser pai, não é adequado, uma gestação, nessa idade, então, às vezes, o problema, é só psicológico, é só emocional, não tem obsessor, nenhum obsessor, é o avô, é a avó, que chama o outro, e aí você, ah, o obsessor, o obsessor também, está aqui o avô, o obsessor, aqui vem na casa, fazer uma só obsessão, a gente está observando o avô, na avó, no pai, faz sentido isso, que eu estou dizendo para vocês? Eu sei que isso não acontece, por aqui, por nada, é só para Belém, no Pará, que lá o pessoal, embaixo do sol, rachando, e aí perde a paciência, com facilidade, mas, eu preciso de considerar, às vezes, é uma fobia, porque, não tem nada de, não é espírito que aparece, ele está com medo do doutor, não pode ir ao escuro, ele tem medo de fantasma, mas é longe, tudo que não mete medo, de fantasma dele, vai lá, e vê se o capeta não te pega, a muda sem cabeça, ele sabe o que é isso, mas fala o que é sem cabeça, que a muda, a entonação que você dá, ele nem sabe o que, mas a entonação, vai me ouvir, escuro, aí a criança, vai se enchendo de medo, a minha enteada, para ir encerrando, esse momento, que já estou, ultrapassando o tempo, ela comprou uma máscara, de um, de um bulldog, horrível, então, quando ela voltou, a criança, começou a gritar, o Felipe tem dois anos, esses que, encarnam atualmente, são tudo, muito adiante do tempo, esse espírito tecnológico, ele já nasce com o dedo assim, põe para a vagina, primeiro que vê o dedo, querendo apertar alguma tecla, e eu, e ele, então, como ele tinha medo, ela começou a usar isso primeiro, eu disse, minha linda, você está criando, porque tem, a pessoa vai se enchendo de medo, mas te olha como é engraçado, mas é engraçado, mas não é saudável, então, nós podemos brincar, mas se ele está com medo, nós temos que identificar, nós temos que desvestir, essa realidade, para que ele faça o processo, da sua plantação, no medo, aí, então, eu peguei a máscara, botei a máscara, com um chapéu, e fiz com um chapéu, aí, fui para o chão, aí, fui fazendo um bocado de macaquice, de bulldog, na cabeça, depois, eu botava um bulldog aqui, depois, eu botava um bulldog no boneco, aí, até que pronto, hoje, eu já pego a máscara, já brinca com a máscara, mas, se você botar a máscara, uuuh, ele ainda fica assim, então, ele ainda está nasce atrás, então, aí, a criança tem medo, mas, porque, você diz, não, vai lá, o homem do saco, está só te esperando, aqui, o homem do saco, quem passa, um homem do saco, completando garraça, não sei o que, ou um indigo, olha, está ali, quando você não quiser comer, olha, aquele homem vem te buscar, aí, depois, acha que é um obsessor, tá, que é um obsessor, a mãe e o pai, que estão criando essas situações, que não tem um obsessor nenhum, você sabe, então, nós precisamos separar, o que é que é problema, emocional, psicológico, terror noturno, às vezes, a criança faz o terror noturno, acorda, berrando, e a mãe se aproxima, tudo é minha mãe, tudo é minha mãe, tudo é meu pai, meu filho, sou a sua mãe, meu filho, estou aqui, sou a sua mãezinha, não é, não é, aí, dá de safado, e me xinga, eu quero a minha mãe, eu quero, aí, ele incorpora, doutor, as mães são meio dramáticas, ele incorpora, doutor, o olho dele fica esbugalhado, ele está em transe, só na múdica, ele está regritido, é só isso, não é mais nada não, não está incorporado não, mas ele não reconhece, ele não reconhece, porque ele está, vivendo uma outra, subpersonalidade, ele está em uma outra, circunstância, na linha do tempo, ele não está, como o seu filho, o Albertinho, de quatro anos, então ele está em transe, então você acorda, o corpo é do seu filho, mas ele está regredindo, então ele não reconhece você, então não é incorporação do não, é uma auto incorporação, se você pudesse assim explicar, que é o transe sonambúdico, então você chama o seu filho, pelo nome, diga, Albertinho, progrita no tempo, venha no tempo, progrita no tempo, da situação de Albertinho, do dia, aí cita o dia, que você está, faça essa indução, porque aí o Espírito vem, e aí acorda, porque o corpo está acordado, mas a alma está no transe, é como a gente faz, na irmã desobsessão, o médio sai do transe, e fica regredido lá, na vivência, daquele Espírito, que se comunicou com ele, do qual ele participou, e ele fica lá, aí a gente não sabe, o que faz com aquilo lá, o Espírito já foi, e o médio está lá, vivendo aquela subpersonalidade, junto com aquele Espírito, que ela viveu lá, traga, chama a pessoa pelo nome, Dona Maria, progrita no tempo, vem agora, para o dia tal, 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 no centro espiritual, tal, 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 a pessoa vem, é um comando que você dá, a pessoa vem, aí acaba, entre aspas, a incorporação, que é um transe, sobre o múdico, então, nós precisamos estar avaliando, se o problema é neurológico, porque às vezes, o quadro é físico, não é nenhum transtorno mental, não é nenhum estúdio emocional, não é nenhuma obsessão, e não é mediunidade, eu vou encerrar contando esse caso, para mostrar como a gente tem que ter cuidado, eu estava, no estado aí, fazendo uma fala, e na hora do almoço, no intervalo do seminário, seguia-se a tarde, eu estava com um problema no pé, e eu fiquei numa fila, eu já tinha falado a manhã inteira de pé, e o pé estava doendo, porque ele estava com problema orgânico, no pé, e aí eu fiquei assim, olhando, e não me arrumaram uma cadeira, para sentar, no lugar, não me colocaram na fila, como todo mundo, tipo, meu Deus, eu vou entrar nessa fila, aí eu peguei e disse assim, chamei um companheiro, e disse assim, olha, dá para me levar no hotel, porque aí eu vou, descansar um pouco, e ele disse, tá, aí eu me levaram para o hotel, eu, na verdade, eu queria sentar, tudo bem, à tarde, quando eu voltei à tarde, eu voltei, olhares estranhos, você está bem, você está bem, você está bem, é o olhar, aí tinha uma mente, aí no outro dia, uma pessoa chegou e disse, hospital, tu foste para o hospital mesmo? Hospital, porque fofoca, é uma coisa incrível, Gente, até para o hospital, o povo me colocou, disseram que eu pedi para o hotel, porque eu estava passando mal, aí uma companheira, que me estava, me acompanhando, disse assim, eu sabia, eu olhei para você, você estava pálido, pálido, eu sou, eu não estava, branquelo assim, pálido, com olhos encalvados, essas olheiras, que eu trago de nascença, bonitas e tudo, ele disse, eu não pensei, você estava com os olhos encalvados, você estava pálido, eu até disse, que eu ia levar a minha equipe, para lhe dar um passe no hotel, e o senhor foi internado, não foi, eu não tinha se internado, nada, eu estava muito bem, só estava com o pé ruim, que eu não sentava, vejam o que é a mediunidade, e o que é o olhar apressado das pessoas, não estava acontecendo nada do que disseram, eu não estava passando mal de nada, salvo o pé, precisando de sentar, só, essa mesma companheira, vejam como é que é, a necessidade da prudência, da alternativa, um amigo, estava com uma sonolência, a sonolência, foi se agravando, e ele procurou, todos os atendimentos médicos, nada, dava resultado, foi com dois, neurocirurgiões, que fizeram os exames, neurológicos, tudo normal, pediram eletrocerfalograma, tudo normal, ele foi com o endocrinologista, foi com o encarteologista indicado, festiu de teste, nada explicava, uma sonolência, que estava tão grave, ao ponto de ele já estar falando, e na fala, quando ele fazia uma pausa, ele ia entrar, as palavras começavam a atropelar, porque ele começava a querer adormecer, falando, nos últimos cinco anos, o processo foi se agravando, então, estava na reunião, na consciência espírita, essa médiozinha do passe, disse assim, eu recebi a orientação espiritual, para que você faça, uma tomografia computadorizada, e ele achou estranho, porque ele estava, no estado de relaxamento, na reunião, e viu um chinês, o chinesinho se aproximou, o examinou, e depois ela disse, e foi um espírito, que não foi o fulano de tal, que habitualmente, auxilia, a auxilia, foi um chinês, que apareceu, e ele ficou achando, que foram informações cruzadas, ele não tinha dito, que tinha vindo do chinês, ele foi, e agora, como é que ele ia pedir, uma tomografia computadorizada, se os cirurgiões não pediram, o neurologista, ninguém tinha pedido esse exame, era o único exame que tinha pedido, e ele ficou remanchando, 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 voltou, na semana seguinte, e o chinesinho, de novo, apareceu para ela, e disse, o que é que ele está esperando, para fazer a tomografia, ele tinha melhorado, naquela semana, porque os espíritos deram, uma contida do processo, enfim, ele fez a tomografia, ele estava no tumor, um meningoma, que é uma tumoração, cerebral, que vinha se desenvolvendo, aproximadamente, há 20 anos, muito lentamente, ela foi se desenvolvendo, empurrou, a epífise, que é a glândula, da mediunidade, ele disparou, e começou a ter percepções mediúnicas, ele começou a perceber os espíritos, e estava no mundo espiritual, com facilidade, queria um médium, mas não tinha essa abundância, o meningoma, foi se desenvolvendo, e foi, depois de, nos últimos 5 anos, do aproximadamente 20, que ele vem se desenvolvendo, foi empurrando o cérebro, muito lentamente, por isso ele tinha sintomas, ele então, começou a sentir sono, a cirurgia, meus amigos, demorou 10 horas, cirurgião, neurocirurgião, para cauterizar, toda aquela tumoração, de uma forma tal, porque, num processo como esse, tem que ter muito cuidado, porque estava havendo um processo, de compressão, vejam, a informação, foi pontual, faço uma tomografia, computadorizada, semana seguinte, insistiu, uma informação cruzada, ele viu o espírito, e a pessoa viu o espírito chinês, e, o cirurgião, confirmando o diagnóstico, fez a cauterização, eliminando a tumoração, que poderia ter gerado, problemas muito graves, mas, nesse processo, a explosão da mediunidade, depois ele entendeu, quando o cirurgião percebeu, que, a, a, a atuação do tumor, empurrando a epífise, estava alterando, de alguma forma, o funcionamento da epífise, que é a glândula da mediunidade, e isso justificava, a amplitude, que ele estava tendo, da mediunidade, que era de natureza, mecânico-tumoral, porque o tumor, estava empurrando, aquela glândula da mediunidade, então vejam, quantos elementos, era um processo neurológico, poderia-se supor, que aquele médium, de novo, estava imaginando coisas, mas não estava, ele estava alinhado, naquela, naquela circunstância, era um processo, que, do ponto de vista, médico, deveria ser resolvido, mas foi necessário, uma intervenção espiritual, porque os médiums, não estavam conseguindo enxergar, e então o espírito, disse, meu filho, ninguém conseguiu pedir, a tomografia, computadorizada, para você, porque você precisava, passar por isso, e veja, que você não ficou, com nenhuma sequela, o tumor, ele envolveu, a estrutura, neurológica, que, está vinculada, aos olhos, e que se coloca, no lóbulo occipital, o tumor, fez um circuito, em torno, um enlaço, em torno, e não rompeu, e não alterou, e não comprometeu, a estrutura visual, ele não ficou, com nenhuma sequela, o médico, quando acabou, a cirurgia, ficou aguardando, que ele pudesse voltar, sair do trânsito, anestésico, quando ele voltou, e o médico, examinou os pés, e as mãos, ele movimentava, o neurocirurgião, se jogou, nas pernas dele, e começou a chorar, e disse, você é um leão, você conseguiu, superar isso, e ele disse, Alberto, eu olhei para aquele neurocirurgião, que é baixinho, que ele subia num banco, para poder me operar, ele subia num banco, e ficou me operando, dez horas, não abriu mão para ninguém, ficou dez horas, num banco me operando, eu virei para ele, e disse, não doutor, eu não sou, o senhor que é um touro, o senhor conseguiu vencer a doença, e ambos começaram a chorar, um encontro, que envolvia a medicina, envolvia uma ajuda, mediúnica, de espíritos amigos, que envolvia, a fraternidade, dos amigos, que orando, porém, intercederam, para que ele tivesse, uma moratória, e não tivesse comprometimentos, de natureza grave, como sequela, para um trabalhador, que está sempre, doando um pouco, de si no bem, trabalhando no movimento espírita, esse olhar, mais abrangente, faz-nos entender, de que nós precisamos, dar as mãos, ciência médica, ciência espírita, temos que nos entrelaçar, biologia e psicologia, temos que nos agregar, do ponto de vista, sociológico, antropológico, para que nós, possamos ser atendidos, mais, amplamente, o espiritismo, é essa doutrina, que há, de nos ajudar, a fazer esse link, sem nenhum preconceito, sem nenhuma arrogância, e nos dar a condição, de poder, estar separando, o joio do trigo, quando necessário, podendo ver, os pontos, de intersecção, e podendo, estar fazendo, os tratamentos, sinérgicos, necessários, usando, o centro espírita, e a doutrina espírita, e as diversas, ciências, que Deus ofereceu, todo mundo, para nos ajudar, a ter saúde legal, vamos para o nosso intervalo, Rede, Amigo Espírita, uma ferramenta, de união, interação, e divulgação, do movimento espírita, acessem, www.amigoespírita.ning.com, e confira, nosso acervo disponível, Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo, e unificando, www.amigoespírita.ning.com. www.amigoespírita. cassette.ning.com